Eu deixei uma pergunta no ar ontem para o Francisco Filho, que eu vou repetir agora, uma pergunta importante para a gente entender o contexto diante de todas as investigações relacionadas a roubo de veículos que estão sendo realizadas pelo 12º Distrito Policial. Francisco Filho, ao vivo, a pergunta é a mesma de ontem, Francisco. A prisão dele e as acusações que são feitas pela polícia são relacionadas a investigações, a casos que nós já divulgamos aqui ou é um fato novo? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. Não é novo não, viu? É antigo. Desde o mês de novembro, o delegado Adhemar Canabrava, com os seus policiais civis, eles estavam já à procura do Jailson. Ele, juntamente com outros comparsas, que o delegado prometeu prendê-los o mais rápido possível, o que é que eles fazem? Eles pegam um aparelho, que parece aqueles aparelhos para abrirem portões de condomínios, o portão da sua residência, conhecidos como chupacabra, ou então chapolim. Só que esse chapolim é do mal, não é o chapolim colorado, colorado da televisão, não. E aí, nós temos imagens, viu, que vocês vão ver agora, deles, nessa semana ainda, entrando em uma loja ali na Zona Leste de Teresina, ali na Raul Lopes, abrindo a porta e subtraindo cerca de R$ 1.700, Douglas. Isso só de um veículo. O delegado Canabrava falou para mim, fora dos microfones, ele disse, Francisco, que ele roubou R$ 46 mil de um colega meu, R$ 46 mil de dentro de um veículo. Ele estava viajando, no momento que chegava a cidade de Teresina, ele acabou sendo preso. E mais, viu, deu o maior trabalho, é lutador lá de capoeira, os meninos lá, o Júnior Lopes, teve muita dificuldade para prendê-lo, mas, com a prisão preventiva, ele já está atrás das grades. Vamos conferir. Jailson Alves Fernandes, ele, há tempos, dá muito trabalho para a polícia e prejuízos para a sociedade. Desta vez, ele acabou sendo preso por policiais civis. Novamente, né? Ele ficava com esse veículo aqui, atuando como motorista de aplicativo, só que aí ele não queria ganhar o pão de cada dia, não. Ele usava aquele método, chupa-cabra, chapolin, chapolin colorado, só que não é o herói, não, esse é vilão. No momento em que o cidadão usa a chave aqui, apertando para abrir a porta do veículo, ele utiliza o chupa-cabra ou chapolin. Para quê? Fazer arrombamentos, abrir contato, roubar veículos. Desta vez, ele estava roubando vários objetos dentro de veículos. Inclusive, recentemente, ele e o Comparsa, eles foram vistos em uma loja conhecida, aqui na Zona Lerte, próxima a Raul Lopes. E subtraíram um valor aí de cerca de 1.700 reais. A polícia, desde o mês de novembro do ano passado, estava atrás dos Jairos. Recentemente, ele viajou para Barras, não se sabe para quê. No momento em que ele voltou, aí, meu amigo, os homens do Canabrava, que o Marcelo, do Arte, o Júnior, Lopes, galera boa aqui, vieram e prenderam. E olha que ele é lutador aí de artes marciais, luta capoeira, deu o maior trabalho, mas não deu. Os locais de maiores aglomerações de veículos, pessoas, eles lá estavam. Ele, com o parceiro dele, por exemplo, próximo do shopping, às vezes dentro do shopping, próximo de farmácia, de restaurante, e ele usava o chapolin. Quando a vítima estacionava o veículo ali, ele já estava pronto, e dentro do carro, que o chapolin dele pegava até 50 metros de distância, ele já estava pronto, aguardando a vítima sair. E quando a vítima se ausentava do veículo, o parceiro dele ia até o veículo, via o que tinha de objetos, de valores, dentro do carro, e levava-se tudo. Por sinal, ele estava levando até bolsa de estudantes, de crianças, muitas vítimas aqui, que eles chegaram a levar mochilas, pensando que era notebook, outras coisas de valores. Ele também estava usando, não só o chapolin. Nós tivemos aqui 12, foi 3 Hilux, que eles estavam abrindo com a ponta da algema nossa. Essa algema de... Isso, nós temos umas imagens dele, quando ele usa a algema, a ponta da algema, ele consegue abrir qualquer dessas Hilux. Nós temos uma vítima aqui, que foi até revendedora, fez novamente uma troca de fechadura, e foi vítima novamente. Ele esteve aqui hoje já com gente. Eles estão usando tanto o chapolin. Em cada dia, a tecnologia deles é mais avançada. Até o carnaval, o coordenador aqui, Ademar Canabrava, prometeu prender mais criminosos que praticam esses crimes, com o chupa-cabra e também o chapolin. Hoje, nós já estamos representando por mais 4 prisões preventivas. Já tem 2 também de posse, que estão foragidos, os outros 2. E eu acredito que daqui até o final, do próximo mês, antes do carnaval, pelo menos uns 8 ou 10, nós vamos colocar à disposição da justiça. Aí, Douglas, não contavam com astúcias dos policiais. Ele está preso, até o carnaval mais 4. Viu como eles foram rápidos? Adentraram aí nessa loja, aqui na Raul Lopes, abriram a porta até 50 metros de distância, eles acionam. É por isso que a gente aproveita a oportunidade, Douglas, para avisar, no momento em que você for fechar o seu veículo, acione duas vezes, abra a porta para ver se trancou, porque no momento em que você aciona para abrir ou para fechar, ele aciona ao mesmo tempo. E aí, as portas não se fecham, e aí, com certeza, infelizmente, o proprietário do veículo vai ter um prejuízo muito grande, Douglas. Ó, vamos colocar, coloca na tela, deixa o Francisco conferir, mas coloca na tela aqui, Fabrício, nessa tela, as imagens aí, por favor, vamos colocar as imagens, porque, olha, se imaginar o seguinte, qual é, o criminoso também tem que pensar isso, qual é o local hoje, no Brasil, estou falando de cidades maiores, é claro, no caso de Teresina, qual é, aí o acusado que foi preso, qual é a cidade que não tem câmera, meu primo? você está aqui no local e tal, não, eu não estou vendo câmera nenhuma, eu tenho certeza que tem uma câmerazinha em algum lugar, pequenininha, olha a imagem aí, pode deixar a imagem, com alta tecnologia, alta definição, e que você está sendo filmado e nem sabe, entendeu? Tanto é que, nesses casos de roubo, furto, assassinato, enfim, qualquer crime ali, em determinada área, a primeira coisa que a polícia faz, a primeira ação policial, é saber se tem câmera no local, buscar as imagens, como a gente está vendo as imagens, então, ele foi flagrado praticamente, fazendo, usando chapulim, e arrombando veículos, e é considerado um arrombador de alta periculosidade, só na zona leste de Teresina, segundo o delegado Ademar Canabrava, e a equipe do 12º Distrito Policial, são 20 arrombamentos, agora volta para o Francisco Filho, e aí a promessa, Francisco Filho, do delegado Ademar Canabrava, de outras prisões, ou seja, o que é que a gente, pressupõe de tudo isso, que muitas investigações, que nós trouxemos aqui, que você trouxe aqui, que nós tratamos o jornal de Anil, já estão em fase final. Em fase final, exatamente, são quatro mandatos, que estão sendo expedidos, a qualquer momento, acredito que já estão, e, a qualquer momento, nós vamos divulgar aqui, na nossa programação, a prisão dessas pessoas, o Ademar Canabrava, titular do 12º Departamento de Polícia Civil, ali no Inigo, do 12º DP, já prometeu, que até o Carnaval, vai prender, esses criminosos, que acabam, roubando esses veículos, na zona leste de Teresina, isso é da zona leste, imagina só, zona norte, zona sudeste, as outras polícias, também trabalhando, para tentar prender criminosos, dessa natureza, Douglas. A cidade toda, nós estamos falando, como de Francisco Frito, da zona leste, você conta todas as zonas de Teresina, aí, meu amigo, é de perder a conta, a quantidade, obrigado, Francisco, as informações, hoje, quinta-feira, dia 25, nós mostramos aqui, segunda, três menores apreendidos, terça-feira, mais três menores apreendidos, e ontem, mais três menores apreendidos, eu pago mais uma janta, para você, viu, adivinha, adivinha, por que as apreensões, eu pago a janta, para você, as apreensões dos menores, isso, ontem foram mais três, o mais comum, tráfico de drogas, é, mas ontem foi, roubo de motocicletas, é, tráfico de drogas, roubo de motocicletas, todo dia, mas, se você for ver, perceber, 90, então, só para a gente entender, Francisco, segunda, terça-feira, nove menores apreendidos, isso, porque a gente está divulgando, imagine, as que a gente não divulga, né, aquelas apreensões rápidas, que a imprensa acaba não cobrindo, mas, quando você falou em tráfico de drogas, mais 90% de roubos, latrocínio, assaltos, é por conta do entorpecente, é por conta do entorpecente, o pano de fundo, isso, o pano de fundo de todos esses crimes, é o tráfico de drogas, é o pano de fundo, seja, seja por conta de briga por território, seja por conta de rivalidade de facções, ou seja por conta de alguém que vai praticar um crime sob efeito de entorpecentes, para conseguir dinheiro e comprar mais entorpecentes, então, de uma certa forma, o tráfico está como pano de fundo da maioria absoluta, de todos os outros crimes que a polícia registra, obrigado Francisco, só para a gente finalizar o departamento de roubos e furtos, né, de veículo, o antigo Apolintem, ontem, prendeu um homem, prendeu um homem, e apreendeu três menores, inclusive, eles fizeram um arrastão ali no Monte Castelo, próximo às TVs, ali na zona sul de Teresina, e arrancaram a motocicleta de uma pessoa, mas eles acabaram sendo apreendidos, e a motocicleta é recuperada, tem jeito não, é difícil, a polícia tem que ter muita resiliência para continuar, que realmente é desestimulante, você faz trabalho como se usa aquele ditado popular, enxugar gênio.